Pior que eu joguei, eu joguei um Urf, acho que foi anteontem. Aí teve um cara que, tipo, eu só fiquei jogando, aí teve um cara que ficou me xingando, né, mano? Aí ele conhecia o da live, o cara ficou xingando, 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 fulano, ah, o que, babá, ovo do Marquinho, papapá, papapá. Sério? Sei lá o que, servo do Marquinho, escravo do Marquinho, o cara ficou blá blá blá. Que isso? Aí eu fiquei só quietinho, daí eu peguei e denunciei, e hoje chegou a janelinha lá. Vai, é bom, né? Foi pra casa, coitado. É bom, vai pro Urf. Mano, vou desligo esse do Urf, que é da hora, véi. Vamos top? Pra comprar, pensa, não é carne boa. O top, o top. Vale a pena, Dona's Blade? Não, né? Alguém tem mais rápido, né? Que isso aí, mendigo? Eu pego o pote. Chegou? Uh! Flash, iiii! Grabezinho foi quem tolo. Ai, tentei tirar a máquina. Vou pegar mais um aqui pra nós, galera. Aqui, ó. Vai. Opa! Lá atrás, mata o Heimer lá atrás, ó. O que é? Aaaaaaah! Batei! Haha! Cheguei aqui, cara. Que foi? 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 Valeu, Felipe. Eu fui blastar pra ter cada um ataque, velho. No teu tempo. Obrigado pelos nove meses, Filipão. Mano, aqui nós deixamos os cara presos pra sempre aqui, véi. Tô chegando. Vamo ficar aqui, vamo ficar aqui, bater nele. Vamo ficar aqui, esses caras saem daqui só morto, mano. Vem, 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 vem. Vai, Galim! Vem, 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 vem. Tô dando uma farmada legal nesses caras, hein. Mano, que tortura é essa, véi? Toma! Eu tô só mirando na torre, ó, mano. Uma hora pega nele, ó. Ai, 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 ai. Sai, 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 sai. Ah, molinho, cara. Vou lá pra Lenny, vou pra Lenny, vou pra Lenny. Vou pra Lenny, vou pra Lenny. Marque enquanto você vai melhorar a câmera exclusiva dos subs, precisamos de imagem do seu caramujo em HD. Que isso, Dani? Nossa, amassado pela manhã. Falando em caramujo em HD, aprendi um negócio lá no Baiano, mano, que eu preciso fazer pra outra aí na minha câmera. Que nem? De onde viajei, se ela bota fé da minha história. Madagascar. De nada, viu? De nada. Bota o dedê que voltou o bot, mano. Bota o bot, cara, né? Vem, vem, vem bot aí, galinha. Mano, tô 2 V, 1, cabuloso, aqui, mano. Ué, você não pede ajuda? Tá achando que é o quê? Sim, tomou uma cota contra os caras aqui, beleza. Eles tão me caçando. Ué, mas cê não pede, cê tá achando que cê é Deus? Eu tô pedindo agora, porra. É, achei ruim até o Jaqueline. Aí, ó, o Galinha pedindo. Jaqueline. Creva ele. Que merda, eu não quero morrer não, He. Boa. Curtiu, né? Valeu, Dark Knight. Obrigado pelo sub, dog. Essa é a força do Loldai, mano. Matei o cara ainda, vai pro Loldai, mano. Chorros na rua... Cadê? Aê, pô. Nossa, Hamerzinha, é sério que você fez isso, dog, man. Aí pastelou. Ô gestão inteligente, preciso parar ontem, viu, mano? É uma bolsa pra stream... É mochila pra streamar, mano. IRL igual o Seed, tá ligado? É dois caralho? Fala, Zafrina. Salve, salve, galera. Mano, eu tô caindo FPS, cara, que merda. Acho que eu não morro não, hein, mano. Ai, falta um de HP a mais, hein, mano. Esse 15 deixando os funcionários trabalhar com o PC usuário, hein, mano. O que? Quem que tá com o PC ruim aí? Eu, eu. É o PC não, mano, é o jogo, mano. O Vino até levantou a mão, tá ligado? Ele até levantou a mão, tá ligado? Aqui, ó. Porra! Tô sofrendo aqui, hein, pô. O que é isso? Eita! Vai pra base, hein, bobo! Caralho, esses dois jumpando em mim aqui. Nossa, eu não pensei em fazer isso. Vou fazer esse item. Caio esse tillhammer fazendo dragão velho, o cara nem é tryhard não. Beleinerinerinerinerinererérers تعskла, mano. Peita ele, marcos, peita ele, marcos! Peita ele! Chama pra xinx. Penta, mas ele é embaçado aquele cara ali, né? Mas eu desica, vem, estraga, po. Ah, oh oh! Esse AZ tá folgado também, hein? Arrebenta ele. Mano, o Gallwin tá dando muito dano, po. Cadê ele? Trouxei o light! Peguei! Uhul! Deu um flashzinho por Prime, mandei ele ali. Ah, vou solar o Drake. Mark, viu o anúncio da line feminina da Pain? Oh! Mano! Não! Você tá lá, Zafrida? Como é que é? Vai, vai, Galim! Não, cara! Não, Galim! Eu pego, eu pego, eu pego ainda. Galim! Ai, eu errei, velho. Ai, eu errei, velho. Dedec tá feliz, mano. Tá, não tá, velho? O cara tava feliz jogando, velho. Pô, vai muito tempo quando eu jogo LOL, velho. É até divertido jogar LOL. Esse vídeo tá só os sucos. Já deixa o like e se inscreva. E o comentário. Pô, eu tô errando todos os times, mano. Tô ruimzão, velho. Nossa, assustei o Kork ali, mano. É, acertei. Vem cá! Ah, Nair, dá um jeito de buscar esse Kork, mano. Vai. Vamo, 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 vamo. Nossa! Ah, já matou, velho. Que dano foi esse Delta Attack, velho? Caralho, velho. Deu muito dano mesmo, velho. Ah, lá, lá, lá. Esse Rimmer pode tá solando o Drago, hein, mano. Baron, quer dizer. Ele tá lá mesmo. Canalha, né, cara? Eu acho que ele foi. Eu acho que ele foi. Eu acho que ele foi. Ah, não faz não? Faz aí. Tadinho. Aqui, família. Rala, Mark. Rala. Aquele help? Olha isso, anda atrás. Ah, deu pezinho. Ah, eu não vi o cara, velho. Nossa, brabe. Cobrou nada, seu corpo morto me matou. Um rir para o defunto. Deixa eu contar essa aqui. Mano, eu cheguei com maior grana no bolso. Maior grana não. Tinha 2K, mano. Em real na minha carteira, assim, né, mano? Caralho, MC Daniel. Aí, beleza. Aí, eu cheguei aqui. E eu não gosto de andar com dinheiro. Eu odeio ficar pegando dinheiro. Eu não gosto. Aí, eu fui... Dei tudo pra minha mãe. Falei, mãe, você quer? Pega, tal. Taquei tudo pra ela. Beleza, dei pra minha mãe. Ela ficou agradecida, ficou quietinha, né? Aí, meu pai veio dar ideia do churrasco que nós íamos fazer pro meu irmão, né, tal. Aí, eu falei, ah, o dinheiro do churrasco já dei pra minha mãe. Aí, a mãe fez uma cara, assim, que ela tava... Ela não contou pra ninguém. Ela só guardou o dinheiro e ficou quietinha. Aí, eu falei, não, o dinheiro do churrasco já tem. Já dei pra minha mãe. Aí, ela, tipo, fez uma carinha pra mim, tipo, não, não. Ah, não, uns 500 contos, né, Lu? Uns 500 contos lá dá pra escartar, assim, já de boa. Ela, não, esse mesmo, tal. Não falou... Não falou de tudo, não, tá ligado? É que o meu pai é foda, mano. Era aí. Ai, meu Deus. Tô com plosinho, mano. O Cezão é foda mesmo. Olha aí pra baixo, Marcos, que eu nasço e te ajudo. O Cezão é embaçado, velho. Mano, eu tô lá, garoto, que eu tirei uma memória, velho. Ah, meu Deus. Pô, parece que é bagulho de filme, né? Era isso mesmo, Kaina. O colchãozinho lá rasgou. Tô colando. Mano, esse ramerzinho tá folgado, mano. Ajuda aqui, família. Dinheiro em papel parece muito mais na frente, né? Parece, mano. Parece que foi na conta. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando no flank. Olha o flank, Mikau! Oxi. Desce. Ai. Meu Deus. Caralho, o pau tá implorando, hein, velho. Vai, eu taquei, hein, porra. Ô, tô sem ward, família. Esses caras têm o speed máximo, mano. Eu quero dar volta, táquei. Eu quero dar volta, táquei, do cara, velho. Esse W flash aí. Cê viu? Olha o raio, mano. Onde é que tá, dog? Alguém tem que segurar isso, né? Ele tá dando a vida esse remira aí, viu, mano? Nós vai ter que matar ele. E aí, Marcos? Ó a sua, cara. Tô dando B, tô dando B, tô dando B. Ó a sua, cara. Eu tô indo, dog. E aí, Marcos? Olha isso. Olha o nick do rei, meu, velho. Carequinha fedosão. Não, os caras têm que morrer, mano. Os caras têm que morrer. Tinha que ser a porra do carequinha. Já matou outro aqui também. É a porra do carequinha fedosão. Os caras querem muito matar ele, velho. Matou ele, quer ver? Nossa, o nick cê chutou ele, né? Não, nada. Que isso, mano? Tem porquê no pato, mano? Meu Deus do céu. Me tem, me tem, ó. Ó o Heimer, tá pegando... Tá esperando eu nascer, cara. Posso trair a radar pros caras me xingarem? Por favor. É ref, né? Faz graça aqui, ó. Faz graça aqui, ó. Só olha de pontinho. Tô vendo, tô vendo. Vai, Marcos! Prova que é challenge player! Vai, Marcos! Uh! Se ele não usa zonas, velho! Isso aí é mais que mestre, eu sou uma foto. Nice! Ganhamos gestão inteligente, time! Eu sou inteligente no URF! Já pode fazer o nick no... No Clash, tá? G-I! U-U-U-U-E! G-I! Pô, isso dá o nome do AORG também, gestão inteligente. E aí? Corrar o galinho. Corrar o galinho aqui também. Ai, ai, cara. Que isso? Pô, cês liberam eu lá? Vou ter que chegar lá. Não! Vai lá, vai lá, vai lá. Eu pensei aqui. Valeu, valeu, família. Não libera não, pô. Vai trabalhar, velho. Que isso? Vagabundo. Valeu, valeu, valeu. Valeu, galera. Valeu, 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 valeu.